Seca a ferenda e o sucesso continua Que eu quero te ver E cola o teu corpo no meu corpo Sente meu prazer Amor, eu sou nós dois aqui no quarto A cama é o nosso palco de espetáculo E vai começar Vem meu amor, meu amor, meu amor Me dá prazer Vem meu amor, meu amor, meu amor Quero você Agora não tem mais como escapar Num rádio uma canção vai embalar o nosso amor O nosso amor Vem meu amor, meu amor, meu amor Me dá prazer E vem meu amor, meu amor, meu amor Quero você Seca a ferenda Quando a Caferana o sucesso continua Transcrição e Legendas por Quintena Coisa